A presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o teor da resolução CESP nº 18, de 25 de abril de 2018, e ouvir o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e a subsecretária de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Gente, eu estou esperando que a TV ali apareça, viu? Para mim ter a certeza que eu estou ao vivo. Eu quero ver se a gente está ao vivo ali ou não. E aí 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 Obrigado. 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 Porque foram convocados, não foram convidados, diferente aqui dos demais, aqui os demais que acabei de ler foram convidados, deveriam estar aqui para prestar o esclarecimento. Eu já disse e vou repetir novamente. Se estão achando que vão cansar a Comissão de Segurança Pública, não vão cansar. Mas eu quero deixar claro ao senhor Rômulo, ao senhor Ronan, a Thais, a Aline e o senhor Andas. O reflexo de um não comparecimento à convocação aqui da Comissão vai se refletir lá no plenário. Vocês não precisam ter dúvida nenhuma disso. Isso vai refletir lá no plenário, porque esse tipo de desrespeito e afronta ao Poder Legislativo será tratado no plenário, no momento que o governo mais vai precisar que o plenário inicie. Amanhã mesmo, o governo tem dois projetos que ele quer ainda endividar mais o Estado ainda. Não só o governo, mas alguns de seus líderes, inclusive o deputado Dorval Ângelo, líder do governo, Dorval Ângelo do PT, continua repetindo a mentira, dizendo que o governo precisa fazer empréstimo para pagar servidor, ao passo que o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda expressamente a tomada de empréstimo financeiro para pagamento de servidores públicos. O governo é incompetente, não sabe o que é gestão pública, administração pública. Teve três anos e meio para fazer os cortes, enxugar a máquina pública, cortar secretarias, cargo comissionado, parar de gastar dinheiro buscando filhinho de helicóptero em Scarpas do Lago, parar de abastecer as dispensas do Palácio com camarão, GGG, lagosta, salmão, vinho chileno e argentino, parar de passear de helicóptero, parar de gastar 3 milhões e meio com o fretamento de jato e com a empresa Líder Táxi Aéreo. Na maior cara de pau, gente, eu já fiz a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, estou aguardando o retorno, tomara que o Tribunal de Contas exerça sua função. Eles agora, no dia 25 de maio, homologaram o pregão de uma contratação, de uma consultoria de quase 4 milhões de reais. Sabe qual é o motivo dessa contratação? Para que uma consultoria de uma empresa lá de São Paulo, com sede de São Paulo, a empresa Ernest Yonck, para que essa empresa venha a Minas Gerais, ensinaram os secretários de Estado, ensinaram a Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, a Fundação João Pinheiro, onde tem doutores, onde tem PHDs nessa área, a como melhorar a política orçamentária de gastos e conseguir arrecadar melhor. A contratação dessa consultoria vai perdurar por quase 4 meses, termina no dia 25 de setembro, faltando 3 meses para o governo terminar. E torrando quase 4 milhões de reais. Para quem não sabe, o governo do PT, comandado pelo senhor Fernando da Mata Pimentel, gastou com publicidade oficial, em 2015, 97 milhões de reais. Em 2016, 100 milhões de reais. Em 2017, 100 milhões de reais. E agora, em 2018, a previsão que os deputados da base de governo aprovaram, 85 milhões de reais. E o que a gente está assistindo? Cortes para todos os lados. Agora querem julgar a culpa dos deputados da oposição, Ronan, que não votou empréstimo de 2 bilhões, como se empréstimo pudesse pagar servidor público. Há uma vedação expressa no artigo 44 da Lei de Respondência Fiscal. Não pode ser utilizado dinheiro de empréstimo para pagamento de servidor. E o Duval continua repetindo a mentira. Continua repetindo a mentira. É a tese do PT. Repetir a mentira mil vezes até que ela vire verdade. Como se o servidor público fosse alguém absolutamente alienado, que não buscasse informação, que não ouvisse rádio, televisão, que não participasse dos debates aqui na Assembleia. Mentiroso. Continua mentindo. Mentiroso igualzinho o governador. E tentaram levar o nióbio. E graças a um trabalho ferrenho da oposição, nós não deixamos. Porque algo precioso não é para essa geração, não. Foi para as futuras gerações. Inclusive para a área de educação, para a da saúde, da segurança. Principalmente para os investimentos maciços em educação. Nós conseguimos barrar. Agora eles querem fazer o empréstimo. Usando inclusive a MGI, que é a empresa estatal também. Então nós não vamos permitir. Eu queria deixar isso aqui consignado. O desrespeito dos dois secretários. A forma que o governo vem fazendo com servidores públicos. Quase três anos parcelando salário de servidor. Quatro anos sem reposição da perda inflacionária, que já está batendo na casa dos 25%. Deu calote nos empréstimos consignados. Os bancos mandaram o nome do servidor público para o SPC Serasa. E este é o quadro de Minas Gerais, gente. Agora, conseguiram dar o calote numa empresa. Eu estou tentando lembrar aqui. Me parece que é Ielo o nome da empresa. Um instituto que contratava 700 servidores, 700 trabalhadores nos programas de prevenção. Fica Vivo, CEAPA e tantos outros. O governo deu calote. Eles entraram em greve, não receberam o salário. 400 pessoas apenas como oficineiros. Trabalho de prevenção, principalmente na área do Fica Vivo, muito importante. Na prevenção social, o governo deu calote também. E eu estou aqui agora, recebendo... Prezado deputado, venho fazer um sério testemunho do que vem ocorrendo em uma clínica de atendimento psiquiátrico. Clínica Mantiqueira, em Barbacena. A valorosa instituição acolhe pacientes do Ipseng para tratamentos psiquiátricos há vários anos e hoje. Por falta de repasse de verbas do Ipseng e demais convênios do Estado, a referida clínica está desamparada. Na iminência de fechar as portas. No último sábado, a direção da clínica chamou os familiares para declarar a total falta de condição de atendimento, pois não recebe nenhum repasse de verbas do Estado por seis meses. Lá estão internados vários policiais e pacientes que não têm mais condição de conviver com a sociedade em virtude do alto grau de comprometimento. As famílias estão desesperadas e peço ajuda para tentar minimizar os sofrimentos profissionais que ali trabalham e dos pacientes que ali são tratados. Atenciosamente, Vânia. E aqui mais um. Esse eu faço questão de mostrar. Aqui, ó. Uma placa enorme. Pedi aqui depois o nosso repórter fotográfico. Atenção, pessoal. O Hospital Vera Cruz, a partir das zero horas de hoje, dia 2 de julho, bloqueou o atendimento do Ipseng e IPSM. Fui levaram o paciente agora e não receberam. Segundo informações da coordenação do Vera Cruz, o setor jurídico que repassou esta ordem. Vou repetir, gente, para ficar bem claro, para que todo o Estado de Minas Gerais se conheça, para que a população de Minas Gerais saiba o que o desgoverno do Fernando Pimentel, do PT, vem fazendo em Minas Gerais. Atenção, pessoal. O Hospital Vera Cruz, a partir das zero horas de hoje, dia 2 de julho, bloqueou o atendimento ao Ipseng e IPSM. Fui levaram o paciente agora e não receberam. Segundo informação da coordenação do Vera Cruz, o setor jurídico que repassou esta ordem. Gente, o governador Fernando Pimentel e os seus secretários, que ganham 73 mil reais por mês, Zé Afonso Bicalho, Marco Antônio, Elvésio Magalhães, estão destruindo o Estado de Minas Gerais. Não tem nada funcionando à altura. Não existe uma política pública funcionando. E eu pergunto, e ainda tem a cara de pau, gente, de falar que é candidato à reeleição e ainda pedi vaquinha ainda na internet. Aí, vamos olhar quem são os doadores da pré-campanha de Pimentel. São secretários de Estado. Um é presidente da Codemig, que ganha um mísero salário de 100 mil reais por mês. É uma vergonha, cortando os convênios, agora o Vera Cruz atingiu Belo Horizonte. Você que é policial militar, bombeiro militar, agente penitenciário, sócio-educativo, você que é familiar do servidor da segurança pública, abram os olhos. Se vocês continuarem aí parados, tranquilos, em casa, só reclamando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, fecharam aqui o Vera Cruz. Daqui a pouco vão fechar os demais. Vocês precisam ter mais coragem. Vocês precisam participar das mobilizações, das manifestações. Esse governador só vai entender o recado depois que a segurança pública cruzar os braços em definitivo. Saia da zona de conforto. Pare de ser preguiçoso. Venha exercer cidadania. Venha cruzar os braços. Senão, esse governo não entende o recado. Comandante-geral da PM, chefe de Estado-Maior, calados. Secretário de Segurança Pública, calado. Calados. Chefe da Polícia Civil, calados. Ninguém fala um ar. Ninguém faz uma comunicação interna para os servidores, falando por que estão quebrando o IPSEG e o IPSM. E aí, você vai ficar parado aí, quando você acordar e resolver participar da mobilização, e eu estou falando principalmente para os servidores da ativa. Quando vocês acordarem para o problema, aí o Estado já está todo quebrado, todo falido e todos os convênios cortados. É isso que o nosso pessoal precisa entender. Eu vou passar a palavra aqui aos nossos convidados, mas lembrando que nós não vamos adentrar na reunião. Eu só queria que vocês fizessem uma fala de, no máximo, três minutos, três minutinhos, para deixar apenas o recado aqui consignado, até em respeito a vocês que aqui vieram. Então, eu vou passar a palavra, nesse momento, da esquerda para a direita, a senhora Aline Andrade Rodrigues. Três minutinhos, Aline, só para dar um recado para aqueles que aqui não vieram e o que vocês estão ainda exigindo respeito a vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado. Nós estamos aqui, mais uma vez, mais de dois meses, passando por uma situação na unidade da questão da resolução número 18 da SESP. O Estado, já marcamos essa quarta audiência, o Estado não comparece, e a unidade está rodando. Na unidade, nós contamos com o público trans. Foi uma resolução muito mal feita, na qual nós já cumprimos boa parte dela. O que nós estamos pedindo é a garantia da nossa segurança e a garantia do nosso respeito. Porque, da mesma forma que o Estado não está aqui para poder resolver a nossa situação, o Estado também não vai estar lá quando eu estiver dentro de uma revista, fazendo uma revista íntima, na adolescente, na qual ela estiver sem as suas vestes, e que me agredir. O Estado também não vai comparecer, porque o Estado não está comparecendo aqui. e a situação ainda continua apenas piorando. Estamos sob a eminência de responder processo administrativo por descumprimento de procedimento, ordem mal dada, que a gente não está cumprindo. Muitos agentes estão realizando a revista por ameaça, relembrando a todo momento do seu probatório e da sua condição de contrato. Mas temos uma boa parte que está forte e que a gente continua não realizando até o Estado olhar por nós. A gente espera que isso possa se resolver, porque é um absurdo eu, servidora de carreira, mulher, realizar uma revista parcial, com contato físico, em uma adolescente que tem força física e corpo masculino, e realizar uma revista minuciosa em uma adolescente que vai tirar todas as suas vestes, pegar o seu pênis, esticar, levantar o seu sacro escrotal e realizar um agachamento. Para ter o respeito, não precisa eliminar o meu, o respeito e a dignidade desse público, lembrando que são adolescentes que cometem atos deflacionais. São adolescentes que estão ali não é porque estavam na sua casa, estudando, vendo seu desenho. São adolescentes que cometeram atos deflacionais, que são atos análogos a crimes. Eles mataram, eles roubaram. E eu sou uma cidadã, servidora pública, que cumpro com todas as minhas obrigações, e o Estado não está tendo respeito nenhum por mim e pelas minhas colegas. Obrigado, Aline. Da mesma forma, passamos a palavra ao senhor Ronan. Ronan Rodrigues, também de explorar de três minutos. Bom, sargento, mais uma vez, obrigado pelo convite. Essa comissão é uma comissão que nós estamos sempre contando com apoio. O único representante que nós temos aqui se trata dessa comissão, que é a sua pessoa e a pessoa do deputado João Leite, que está sempre aqui vestindo a camisa da segurança pública. Mas eu, hoje eu quero falar só uma coisa, sargento. A turma do sócio-educativo, representada aqui para o Romo, para esses guerreiros que estão aqui sofrendo, essa sede moral, essa violência brutal contra as pessoas dela, nós estamos aqui hoje só para sensibilizar eles e o Romo. Pode contar com o nosso apoio, que nós vamos estar prestigiando vocês. E é contra isso que nós temos que lutar, contra essa sede moral, com essa barbara do sistema. Então, nós vamos continuar sendo solidários e nessas entrelinhas aí, no dia do movimento, nós vamos estar presentes. Então, o nosso motivo aqui hoje é só de parabenizar vocês pelo movimento e nós vamos, pode contar com a nossa presença. E dar uma resposta para os nossos contratados aí, que amanhã, pessoal, nós vamos estar amanhã às 9 horas com o secretário, vendo qual a resposta definitiva que vai vir, sargento. Ver se vem alguma resposta. Como é que é o nome do secretário? É o Sérgio Beniz, né? Ah, o secretário de segurança. É. Ele é o doutor Marcelo. Então, amanhã nós vamos estar lá, ver se vir alguma coisa positiva. Espero que sim, né? Eu acho que era o Calazan. Não, o Calazan não tem como conversar, não, chefe. Vamos conversar com o Sérgio Barbosa, mas com o doutor Marcelo, para ver se a gente consegue... Carlos Calazan é um 7-1 ao quadrado, gente. É, um 7-1 ao quadrado. Viu, Ronaldo? Por isso que eu fiz a pergunta, se não eu ia falar com ele, se não, não vai, não. Vai, não, que vai ser enrolado. Então, amanhã nós estamos muito confiantes, né? Se a gente consegue consertar um pouco desse sistema profissional que está... Então, essa barbara está desumanos para os agentes, né? Então, amanhã, quem sabe, a gente venha com uma boa notícia. Então, Sérgio, muito obrigado. E o pessoal do Sérgio Gativo, parabéns. E pode contar com a nossa ajuda, viu? Obrigado, Ronan Rodrigues. Passamos a palavra ao senhor Anderson Guimarães. Também que te pôr lá de três minutos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente. E todos os convidados presentes, nossos colegas agentes. Eu venho aqui representando os masculinos, os ases masculinos, para relatar que nós estamos em apoio às meninas, às ases femininas. Por quê? Passei recentemente por uma situação, no dia 17 de abril, com um transexual de 98 quilos, 1,85m de altura, onde ele, porventura, agrediu uma adolescente alcoacotelada com vários socos. Duas agentes femininas, colegas nossos, tentaram intervir na situação, para conter essa adolescência de trans. As duas não conseguiram intervir, e só eu, agindo, consegui fazer a imobilização desse trans somente no chão, porque em pé não teve condições. Então, eu vim abordar uma questão exatamente aqui. Quando a gente discute questão de supremacia de força, a gente vem dizer exatamente o quê? Estão juntando os transexuais com as garotas por falta de um presídio adequado para receber esse público. Eu venho declarar, neste momento, que eu me sinto, inclusive, LGBT. Eu sou trans nesse momento. E quero colocar para vocês essa situação. Por quê? Porque, no mundo, já existe uma definição de 54 tipos de transsexuais. Então, imagina só se hoje o Estado, o Brasil em si, fosse construir presídio para 54 tipos de ideologias. Seria masculino, feminino, e mais 54 ideologias. Tem pessoas que querem se transformar em gato, outras em dragão, e fazem cirurgias a fim de atingir isso. Então, nós vamos ter que construir um presídio para cada um desses tipos de trans que nós recebermos? Pois bem, o que é que acontece? Nós temos uma pequena dificuldade em lidar entre direção e Estado. Porque a direção, uma coisa, ela fala dentro da unidade. Quando vem o Estado repassando determinada situação, a direção muda o comportamento com a gente. Então, fica a gente muito à mercê do que vai acontecer no próximo momento. Eu gostaria não de alongar muito, deputado, mas de deixar algumas sugestões, como se o Estado tem realmente interesse em manter esses transexuais junto à unidade feminina, que ele revise isso. Porque vai chegar um momento onde um agente de segurança, masculino ou feminino, fazendo uma determinada intervenção, vai acabar respondendo criminalmente por ter sido assediado trans. Os trans são orientados dentro da unidade a qualquer comportamento diferente do masculino ou feminino, eles serem delatores dos agentes, das atitudes dos agentes. Então, isso coloca a gente muito vulnerável, porque nem agir corretamente, a gente pode agir. A gente tem que ficar com o pé atrás, vou fazer isso, vou encostar nele, daqui a pouco ele vai chegar na direção, vai falar que eu abusei dele. Então, a situação para o masculino também, deputado, está muito delicada. A gente não sabe que passo dá sem que a gente seja depois intimado por uma atitude incorreta. Então, eu venho deixar a sugestão, eu andei fazendo umas pesquisas, que, inclusive, a OAB, gostaria que o deputado convidasse para a próxima reunião, que a OAB tem um setor específico dentro da OAB que trata exatamente os LGBTs, das causas LGBTs, e que fosse intimada a OAB, que mandasse um representante que discute, que é responsável por esse setor lá, para discutir junto com a gente aqui a legalidade dessa resolução, dessa imposição da resolução. Porque ela foi realmente feita arbitrariamente, não houve participação de nenhum dos outros setores, como nós vimos nas outras reuniões, e até os próprios representantes LGBTs que estiveram aqui falaram que não foram convidados, não foram ouvidos em momento algum, que realmente fosse amplamente discutido isso, e que o deputado continuasse no caminho de a gente montar um projeto de lei realmente para regulamentar essa situação, que não fosse uma resolução. Porque o objetivo nosso é realmente amadurecer as discussões e atender todas as necessidades da sociedade, mas de uma forma igualitária, e não unilateral como está sendo, atendendo a necessidade de um determinado grupo ou de um determinado setor só, porque o resto dos LGBTs não têm conhecimento do que está acontecendo. Ok. Muito obrigado. Eu queria apenas esclarecer, quando eles aqui estiveram, foi o contrário, e eles foram ouvidos. Quem não foi ouvido foram as agentes e os agentes socioeducativos. eles participaram da elaboração da resolução. Desta resolução, eles participaram da elaboração, o que foi, assim, um absurdo, porque o servidor que iria executar e que iria ser aplicada a resolução, sequer foram ouvidos ou consultados ou chamados a participar da confecção. Tanto é que eu fiz questão de frisar isso quando perguntava àquele jovem que aqui esteve representando o setor LGBT. Então, eu estou falando, não é a OB, eu estou falando exatamente daqueles que representaram. Eles estiveram lá, participaram em reunião, inclusive, com esses secretários, que aqui não vieram. Mas o servidor e a servidora não participaram. A presidência passa a palavra à senhora Thais Monteiro Marques, e também de explorar de três minutos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, gente. Eu não vou me alongar muito, mas eu só queria deixar aqui um pedido para o pessoal lá da secretaria, para a doutora Camila, para o doutor Sérgio, que, em uma próxima oportunidade que for marcada, que eles, de fato, comparecessem, porque a gente está ficando desgastada. Muitas de nós já estão começando a adoecer mesmo, por questão de desgaste. Esses dias, infelizmente, eu tive que pegar atestado, e, no entanto, estou aqui. A gente tem visto na unidade as agentes cabisbaixas, desmotivadas, e tudo isso está acontecendo porque ninguém quer ouvir a gente. E a gente tem feito pesquisas, toda vez que eu venho, para que eu traga um monte de papel, de pesquisas que eu tenho feito, inclusive de artigos internacionais da Europa, como que são tratados o público LGBT privado de liberdade lá, no quesito da parte de segurança. É simplesmente chegar e escutar o que a gente tem para poder falar, para a gente poder chegar no consenso, para que fique bom para as adolescentes, para que fique bom para o Estado, para o sistema socioeducativo, e que também fique bom para as agentes que vão estar lá diariamente com essas adolescentes. Então, é um apelo mesmo, porque tudo o que a gente está fazendo, recorrendo à Assembleia Legislativa aqui, é pelo simples fato de querer ser ouvido. A gente não quer nada mais do que isso, a gente quer o nosso respeito, a nossa dignidade, e a gente quer trabalhar com excelência para que o sistema socioeducativo tenha, sim, as suas inovações, tenha, sim, os seus avanços nesse sentido, mas que não tirem o nosso desrespeito, que não tirem a nossa dignidade, onde a nossa segurança tem que ser garantida da mesma forma que a gente consegue garantir a segurança desses adolescentes. Então, é só pedir mesmo para que eles, se a gente, porventura, não chegar a ter uma reunião aqui via Assembleia, que eles não cancelem as reuniões que a gente tenta marcar através da secretaria, através do sindicato, porque todas as reuniões que a gente tentou marcar com o doutor Sérgio foram canceladas. A gente já tentou conversar com a doutora Camila, eu e a Aline, e ela não escutou a gente, o que a gente tinha para poder falar. questão de diálogo com a unidade não tem. E todas as formas, tudo o que a gente está tentando fazer é simplesmente pelo fato de querer ser ouvidas. Então, é nesse sentido mesmo que fica o meu apelo, porque eu e as minhas colegas, a gente já está ficando muito desgastado com essa situação. E o mais desgastante é porque a gente não tem uma certeza de uma resposta, nem que vai continuar e nem que vai mudar. Então, se é para continuar, que fale para a gente que vai continuar e dê a cartada final. E é isso. Obrigado, Thaís Monteiro Marques. A presidência passa a palavra ao senhor Romulo Francisco de Sousa Cis. Por gentileza. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, a todos presentes. É um absurdo essa gestão covarde, do sistema sociocreativo. A secretária, a assessoria do secretário Sérgio Menezes está cansada de me ouvir. Ligo direto no agendamento de uma reunião. E-mails. A gente oficializa o pedido dessa reunião. Sérgio, se as portas estão abertas, ouçam as agentes, ouçam o sindicato nessa questão. E, de antemão, já notifica o Estado, dentro dessa casa, que na próxima assembleia, vamos fazer a paralisação de 24 horas, para todos os agentes do sistema sociocreativo do São Jerônimo poderem comparecer. Porque isso é um absurdo. Tentar conversar com o governo, o governo não abre... Falam que abram as portas, mas não escutam. A última reunião que teve, o doutor Sérgio Menezes, não pôde participar. Infelizmente, a subsecretária, ela não... não responde por ele. Infelizmente, ela não atua nesse caso. Ela mesma fala que ela não tem condição de resolver essa questão. Então, o Sérgio Menezes sente com as agentes, com o sindicato, para resolver sobre isso. É um absurdo o que estão fazendo com a dignidade das mulheres, das agentes de segurança sociocreativo femininas. É um absurdo não sentar para conversar. E, por essa falta de diálogo, por essa falta de diálogo, a gente já propõe que, na próxima Assembleia, tenha a convocação, como o próprio deputado disse, e que a gente paralise 24 horas, para o pessoal poder vir. E não adianta. Volto a repetir, sentei com a diretora da unidade, a senhora Érica Vinal, até passando, que não tem nada em sentido pessoal, mas, do jeito que está sendo feito, não tem condição. As agentes estão adoecendo. As agentes de regime de contrato estão fazendo as revistas, mas será que é porque elas aceitam? Ou é o medo de ter o contrato rescindido? Será que elas realmente estão querendo fazer, aceitam fazer? E por que é só as contratadas? Isso é um absurdo, pessoal, o que estão fazendo com as agentes. Isso não é dignidade. Não é buscar dignidade para o público trans ou travesti. Isso é violar direito das mulheres. Isso é violar direito das agentes de segurança social e educativo femininas. Que o Sérgio possa nos atender, que ele possa marcar. A sua secretária já está cansada de me escutar. Ligo quase todos os dias. E aí, Sérgio, se as postas estão abertas, atende às agentes de segurança social e educativo femininas e ao sindicato. Queremos resolver isso, revogar o artigo 11 dessa resolução. E o próprio Estado está violando a própria resolução. Por quê? A estrutura da unidade não dá condição de atender esse público. Não dá. Não tem condição. E é os agentes que vão pagar por isso? São os agentes de segurança social e educativo que têm que segurar o sistema nas costas e pagar por isso? E aí, Sérgio, onde está a porta aberta? Senhora Camila. E outra? Não pode se tratar uma dignidade de escala para os agentes, mas os agentes noturnos estão lá fazendo apoio de dia em várias unidades. Convocações diversas, convocações para fazer atividades rotineiras. Não é nada extraordinário, não. A convocação existe, gente, para atividades extraordinárias. Mas estamos sendo convocados para fazer atividades rotineiras em várias unidades. São Benedito, São Jerônimo, São Terezinha. E aí tem um diretor que chega para mim e fala, não, Romulo, a gente convida o agente. Não existe agente de segurança educativa. Não existe convite para ir em unidade, não. Quer passear, vai para o parque, vai para o zoológico. Não existe convite. É convocação. E convocação tem que ter os 50%, sim. Ok? Ok. Você deseja fazer, usar a palavra, Linde? Por gentileza. Mas nós... Aqui, olha. Última vez. Anderson, eu queria que você se contesse, se contesse, porque hoje não é audiência pública. eu estou passando a palavra para vocês para que vocês deixem registrados os fatos. Não é debate, não é audiência. Eu não passei da fase. Está bom? Aline? Eu queria acrescentar, senhor deputado, que eu fui convidada a participar de uma comissão para construir o treinamento para o público trans. e aí, na última, eu fui informada às 18 horas na minha casa, em pleno domingo, que teria uma reunião na segunda pela manhã. Falei que, se me levassem, eu iria, porque eles queriam que eu fosse por conta própria, uma coisa que eles não escutam, e lá eu perguntei ao senhor Douglas. Eu falei, senhor Douglas, a gente está sentindo sua falta. Lá na nossa audiência, o Douglas que ajudou... Quem é o senhor Douglas? que construiu do... Isso. Da sete pás. Mas que carga esse moço ocupa? O mesmo que foi no São Jerônimo e falou que não tinha como mudar nada na resolução que é aceita, que dói menos e vocês cumpram. Ah, é? Isso. Foi isso que ele falou com a gente. Aí eu falei com ele que a gente estava sentindo falta dele. Na audiência e tudo, ele falou assim que aqui não é lugar para discutir, que não estamos abertos ao diálogo. Aí eu falei, oi, então vou me levantar aqui. Onde que não é o lugar? Aqui, a nossa casa, a Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia não é o lugar? Isso, para a gente discutir sobre isso. E ele quer fazer debate onde, então? fechar dentro do gabinete? Ou não, ou lá na escola de formação que eles me levaram para poder conversar sobre na qual eu falei no momento. Esse cidadão é servidor efetivo ou contratado? Servidor efetivo, não é? Comissionado. É efetivo? É efetivo comissionado, salvo me engano, não sei. Bom, se ele é efetivo, é bom que ele saiba que governo passa. E daqui a pouco ele pode estar sendo convocado aqui também, para prestar esclarecimentos. E na hora que muda o governo, essas pessoas que estão com esse nariz tudo em pé, com essa arrogância, que não comparecem à Assembleia, vão comparecer. Vão comparecer. E eu, se Deus assim o permitir, óbvio, se o nosso grande arquiteto do universo permitir, eu estarei aqui. E olha que eu tenho uma memória, viu, Aline? Pode guardar. É uma memória muito boa. Douglas Miranda. Não, você pode ficar tranquilo. Eu tenho uma memória muito boa e eu lembro das pessoas que aqui não vieram por força de convocação e convoco novamente e faço elas virem aqui. Pode ficar tranquilo. E ele mesmo falou. E eu falei assim, então tá, então vou me levantar aqui porque aqui também não é meu espaço. Eu não queria estar aqui, mas a gente quer construir alguma coisa, a gente quer mudar. E aí eu posso vir aqui e vocês não podem ir lá. Porque a gente propôs, no momento que chegou a resolução, a gente pediu, o único artigo que a gente pediu, o início, derruba o artigo 11, gente, que a gente cumpre o resto. Eles não falaram que não, que era desse jeito e que não tinha conversa. Palavras do próprio Douglas frente a toda a unidade. Ok. Só que vocês não vão cumprir e eu continuo afirmando, não cumpra a resolução, a resolução é ilegal, ela não tem o caráter de lei, para ser lei tem que passar pelo poder legislativo, não é da cabeça do coordenador, do secretário de segurança pública, do secretário de junto, não é da cabeça do próprio governador, que está bem acima deles, é que ele pode, numa canetada, definir se vai ser resolução, se vai ser decreto, se vai ser ofício circular, memorando, portaria. Por quê? Para impor comportamento algum, tem que ser lei. Tem que passar pela Casa Legislativa, tem que passar pelas comissões, pela CCJ, administração pública, fiscalização, e nesse tema tem que passar aqui também pela Comissão de Mérito, de Segurança Pública. Votar em plenário em segundo turno, volta na comissão em segundo turno, volta em plenário em segundo turno. Até agora, eu não posso entender que o coordenador, o Biel Rocha, o outro, tem a condição de fazer isso tudo sozinho, não é? Porque não é competência deles. E, inclusive, começamos a passar por procedimento agora de construção de PGDI, acompanhamento, e no meu PGDI foi colocado que eu não estou cumprindo resolução publicada, que eu estou descumprindo. E, além de colocar também que eu tenho dificuldades de lidar com ordens. Ok. Anderson, só um adentro, só para esclarecer. O dia de lhesa. Porque eu acho que eu fui mal compreendido, talvez não tenha feito uma boa colocação, quando eu digo que os trans não foram ouvidos, peço desculpas a todos, não quis dizer do movimento que veio os representar aqui. Os trans que estão acautelados na unidade, nenhum deles foi ouvido. Ao questioná-los, um deles, dos três, um deles disse, para mim, tanto faz, ser homem ou mulher para fazer revista minuciosa em mim. O outro trans falou, eu faço questão que seja mulher. E o outro trans falou, que tanto pode ser um homem quanto uma mulher. Então, só para completar nessa situação e vocês entenderem a minha declaração do início, que a opção sexual atende o momento psicológico ou a necessidade física do momento. Pois, se assim for, posso ser homem agora ou trans no caso de cometer algum delito para me beneficiar das regalias de uma unidade feminina. E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Não vai ter unidade feminina suficiente em Minas Gerais para atender todos os infratores que estão nas masculinas sabendo já do que está acontecendo na feminina. E como é que eles fazem para ter esses benefícios e irem ser beneficiados. Obrigado. Obrigado. A presidência informa que estamos marcando para o dia 10, aliás, 12 é par, 12 de julho é o dia par. Vamos ver agora quais serão as desculpas que a Camila Barbosa Neves e o senhor Gabriel Rocha vão trazer à Comissão de Segurança Pública. Depois do dia 15, será que não? Por causa da corte? A Assembleia só funciona até o dia 18. Dia 18. O jogo parece que é dia 14. então não é dia de julgo também. Pelo menos o jogo do Brasil. Então vamos ver agora se haverá desculpa de julgo do Brasil, se haverá desculpa de atestado médico, se haverá desculpa que as agendas forem compatíveis, não é? Porque tem hora que a gente não quer falar determinadas coisas, mas é preciso falar. Olha, gente, tem hora que que o poder público tem falhado muito em virtude de jogos da seleção brasileira. Não é jogo da seleção brasileira que vai mudar a economia do país. Não é jogo da seleção brasileira que vai trazer a comida à mesa do trabalhador, que vai trazer desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, renda. Não é jogo da seleção brasileira que vai acabar com a corrupção. Pelo contrário, numa canetada, os três ministros do STF, às vésperas de um jogo do Brasil, o senhor Dias Toffoli, Dias Toffoli, o senhor Livandóvis e o senhor Gilmar Mendes mandaram soltar Zé Edisseu, anularam a busca e a apreensão na casa da senadora Gleici Hoffman e ainda soltaram o assessor do PP, o Partido Progressista, na véspera do jogo do Brasil. Agora, pasme, senhoras e senhoras, eles estão de férias. Os ministros do STF, suas excelências, eles estão de férias. Esses três, esses três, especificamente, soltaram, fizeram uma lambança, um desrespeito. E o pior, quando a gente tomou conhecimento da forma que o Dias Toffoli expediu o mandado, o Alvará de soltura. Agiu de ofício, gente. Juiz não pode agir de ofício. Não havia ali um pedido de habeas corpus para ser julgado, não. Ele fez por conta própria. Tamanha safadeza, safadeza, pilantragem, desrespeito com o povo brasileiro. Esses três ministros fizeram. Os três ministros foram extremamente desrespeitosos, violaram as leis que um dia juraram cumprir a Constituição da República. É uma vergonha você ver o Poder Legislativo fechado uma par da manhã inteira. E vou começar por aqui, viu, gente. É uma vergonha ver o Judiciário fechado, o Ministério do Povo fechado, Tribunal de Contas fechado. E aí o secretário dá uma desculpa esfarrapada dessa. Uma vergonha. Eu queria falar isso aqui desde jogos atrás para o eleitor que está nos ouvindo nesse momento, acompanhando a TV Assembleia ao vivo, para que eles entendam que não são todos que pensam da mesma maneira. Se dependesse de mim, estaríamos trabalhando normalmente. Aí você é obrigado a liberar o seu próprio gabinete, porque a Assembleia está às moscas. Está tudo fechado. Funciona nada. E aí você é obrigado a liberar. Uma vergonha para o país. Fechar o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o senhor Fernando Pimentel é o primeiro a expedir, baixar o decreto do ponto facultativo. O primeiro que vem dele, já até nós já sabemos que não gosta de trabalhar, gente. Não gosta. Não gosta de trabalhar. mas eu queria aproveitar que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, feito esse desabafo, dizer aos senhores e às senhoras e quem está nos ouvindo, eu não concordo em fechar em dia de jogos, nem de manhã e nem à tarde, não concordo. Queria deixar isso aqui consignado. O contribuinte nos paga muito bem para poder estar aqui todos os dias trabalhando, muito bem, mas infelizmente não sou membro da mesa, não ter o poder da caneta de determinar, mas é uma vergonha para o país. Uma vergonha. Eu queria apenas trazer aqui mais uma vez que semana passada eu fui vítima de um ataque covarde, sórdido por parte do coronel André Leão em redes sociais, o chefe do Estado-Maior da PM, que desde o final de 2015, todas as vezes que eu cobrasse do governo que eu exercesse o poder a mim confiar pelo eleitor de exercer controle, fiscalizar, denunciar, fazer audiência pública cobrando os atos do Executivo, esse coronel André Leão, chefe do Estado-Maior da PM, criaram em grupos de WhatsApp textos, vídeos, montagens apócrifas para atacar a minha honra na minha imagem, todas as vezes que eu aperto, agora recentemente, às vésperas de uma audiência pública, para cobrar o desvio de 3 bilhões de reais, desvio criminoso, patrocinado pelo governador do Estado, Fernando Pimentel, e o pior, o pior, você ter coronéis da PM, como o coronel Elvis Figueiró, que é o presidente do Conselho de Administração do IPSM que deveria estar fiscalizando e denunciando o próprio governo, é aliado do governador que é chefe de organização criminosa nesse Estado, gente. Isso é uma vergonha. Criaram cerca de 70 grupos de WhatsApp para me atacar com vídeos, textos e fotos apócrifas, mas não vão me calar, gente. Não adianta, eu não me curvo a esse tipo de procedimento. Vou continuar exercendo o controle, fiscalizando e denunciando tudo aquilo que esse desgoverno do PT vem fazendo em Minas Gerais. Eu não me calo. E eu tenho muita energia para gastar ainda para fiscalizar e denunciar esse governo. E vou continuar. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu trouxe aqui a denúncia, mais duas clínicas, um hospital e uma clínica. Uma em Barbacena, que fechou por falta do repasso, e outra que agora o Hospital Vera da Cruz. É isso que o governador quer que eu fique calado? É isso que esse coronel André Leão fizeram uso, utilizando inclusive o cabo Samuel França, o tal de Major Lázaro, o tal de coronel Carvalhar, se reuniram, estão utilizando a diretoria de inteligência da PM, estão usando notebook, estão usando rádios, estão usando recursos humanos e logísticos da estrutura da inteligência da Polícia Militar para atacar esse deputado. Mas não vão me calar, eu vou continuar denunciando todos os dias aqui da Assembleia esse tipo de ataque sórdido, traiçoeiro. Não vão me calar, vou continuar denunciando os desmandos do governador Fernando Pimentel do PT. Então eu queria feito esse desabafo e aqui nominando as pessoas porque infelizmente esse cabo Samuel chama o tal do coronel André Leão de papito. Tamanho é a intimidade que ele tem com o atual chefe estadunidão da PM. Cabo Samuel França, Major Lázaro, governo passa. Esses coronéis estão aí falando para vocês fazer isso ou aquilo dando esse tipo de ordem. Amanhã quando o governo cair são os primeiros a pedir contagem embora para a reserva e os senhores vão ficar e vão ter que prestar esclarecimento. Já disse e vou repetir depois que varremos essa quadrilha do PT agora no dia 7 de outubro esse ano ainda esse ano eu já vou começar a colher as assinaturas para duas CPIs uma para investigar o uso da estrutura da Polícia Civil e a Polícia Militar o uso dessas duas estruturas policiais para atacar os adversários políticos e é CPI é CPI aquela que tem poderes e autoridades justiárias próprias e a outra será CPI do IPSN para apurar o desvio de mais de 3 bilhões de reais dos cofres do IPSN cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária amanhã às 10 horas da manhã determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos e aí Obrigado.